Mais uma história de quem venceu a síndrome fúngica. Pra você que não sabe do que isso se trata, é uma sequência de conteúdos onde eu entrevisto alunas do Método Você no Controle que passaram pelo processo, pelo passo a passo e conseguiram ter resultados, aí vencer os sinais e sintomas da síndrome. Então, pra quem não me conhece, você é nova por aqui, eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista e acompanhe que todas as manhãs, a partir da próxima semana, teremos sequência de lives, manhã e noite. Eu vou compartilhar mais informações sobre isso com vocês no feed e nos stories. Muito bom dia, pessoas bem-nutridas! E hoje eu vou conversar com a Ana Cláudia Maravilhosa. Deixa eu ver se ela já entrou aqui. É muito legal que vocês escutem a história da outra pessoa para você, inclusive, se autoanalisar, observar o processo do outro, o que aconteceu com o outro, como foi a fase escura do quadro, escura que eu digo, aquela fase de incertezas, de não saber se está no processo certo, de não saber se aquilo está sendo efetivo. Então, escutar a história do outro pode te ajudar e muito. A gente se impulsiona escutando a história do outro. Não é sobre fazer igual e sim se inspirar, tá? É esse o objetivo aqui que eu trago, as bem-nutridas. Então, deixa eu chamar a Ana Cláudia Maravilhosa. Oi, Ana! Oi! Bom dia! Tá dando para me ver direitinho? Tá, tá ótimo! Sinal, tá tudo maravilhoso. Primeiro, muito obrigada pelo seu tempo, por você ter topado entrar aqui para contar uma parte da sua história. Sinta-se à vontade, como se estivesse batendo o papo na sala da minha casa, da sua casa. E a ideia é uma contribuição mesmo, porque eu sei que muitas de vocês tiveram uma baita evolução. E sempre que eu converso com alguma bem-nutrida que está muito bem, ela conta que escutou a história de outra pessoa, que escutou o relato. Então, isso é muito importante. Obrigada, viu, Ana, pelo seu tempo. De nada. E, primeiramente, quero te falar e benérezar pelo dia de ontem. Dia da Norte. Parabéns. E é um prazer estar aqui falando com você. Muito obrigada. E, Ana, para a gente começar, conta, por gentileza, como que você conheceu o conteúdo da Síndrome Fúngica, como você entrou em contato, identificou os sinais e sintomas, e um resumo da sua história em relação às queixas. Como que você se sentia, como que foi a identificação do problema e a fase de ação. Sim. Então, na verdade, assim, há muitos anos eu sofro com candidias de repetição. E, na verdade, como esse era a principal queixa minha, eu focava nisso e não identificava que eu também tinha outros problemas, como constipação, estufamento, muitos gases. Como essa era a minha queixa principal e pior, que era a candidíase, eu focava nela. E, quando eu entrei no método, eu percebi que não. Que eram várias outras coisas. Que, na verdade, era uma síndrome mesmo que eu tinha. E eu já tinha ido a todos os médicos possíveis, imagináveis, né? Feito todos os tratamentos tradicionais que todo mundo sabe. Que é feito da família Zorro, inteira. Fiz tratamentos, assim, até longos. Fiz tratamento com imunoterapia, paracandidíase. Fiz uma série de coisas. E, como o desespero vai batendo, né? Quando você não vai vendo solução, eu comecei a pesquisar no Instagram, que agora, pra mim, é o novo Google. Que no Instagram a gente acha de tudo. Comecei a lançar hashtags de candidíase de repetição. Eu nem lembro qual foi a hashtag exata que eu te encontrei. E aí eu comecei a namorar você. Eu namorava todo dia, entrava no Instagram, via depoimentos de alunas, né? E tudo mais. E ainda não era o momento. Eu acho que ainda não era o momento de eu estar com você. E tudo bem. E aí continuei consumindo o teu conteúdo gratuito, que você tem muito conteúdo bom. E aí, no momento que eu falei, não, peraí. Eu preciso fazer parte do método dela. Porque eu vejo nela, né? No método, uma solução pra mim. E aí, quando eu achava que tudo estava perdido, eu me inscrevi no teu método. E aí foi um divisor de águas na minha vida. Que aí eu comecei a observar meu corpo. A gente... É incrível. É incrível como a gente passa realmente a observar. Porque antes a gente... É como se a gente se acostumasse a viver doente. E aí, quando a gente entra no teu método, você fala assim, não, peraí. Não é assim. Você tem que ter saúde. E aí foi assim que eu comecei. Estou apaixonada por você, pelo método, pelo mundo da nutrição. E foi mais ou menos assim. Agora, mais de 10 anos que eu tinha crises com o seu... Isso já regrediu muito, assim. Em uma escala de 1 a 10, eu poderia me dar uma nota 9 hoje. Então, eu estou muito... Maravilha, Ana. O meu sinal está bom para você? Você está me vendo e ouvindo bem? Estou. Deu uma travadinha aqui. Eu não sabia se era o meu sinal. E Ana, você contou aqui que foram 10 anos de busca com essa sensação de que a medicação era a solução. Porque você ia... Eu acredito que você passava com um ginecologista. Isso, ginecologistas. E aí passavam aquelas medicações tradicionais, né? Comada, aquele fluconazol, itraconazol, tudo da família Zol e tudo mais. E aquilo parecia que tornava mais resistente. E eu me curava por uns dias e depois voltava com força total. Fora que eu venho de uma... De um histórico familiar onde a minha mãe, até hoje, no caso, a minha mãe vive estufada. E eu cresci escutando ela falando Ah, eu estou muito estufada. Nossa. É empazenada, que a gente chama. Empazenada. E eu também, hoje, vejo que eu sofria com isso também. É o processo digestivo, né? Como um todo. E a minha mãe, até hoje, é assim. E tudo bem, porque ela não quer melhorar. Fazer o que ela tem que fazer pra poder se curar, né? Então, ela continua assim. Mas eu decidi pra minha vida que não. Que a minha vida ia ser diferente. Que maravilha. É porque ela, como você disse lá no começo, você achava que era normal se sentir mal e só focava num órgão de choque que causava mais dor. O fogaré, o que eu até falo, né? A questão do fogo, da dor imediata. E aqueles outros sinais e sintomas que a gente costuma deixar a vida levar? Ah, é um pouco. Já estou acostumada com isso. Não tira tanto a paz, né? Da rotina. Acaba passando batido, né, Ana? Isso, exatamente. Aí você pensa assim. Ah, mas dois dias sem ir ao banheiro, três dias, tudo bem. Eu estou acostumada a viver assim, sabe? Aí a gente não presta atenção no tipo de fezes. Qual que é o tipo de fezes que eu estou tendo? Será que eu estou tendo um esvaziamento ou não? E isso daí, pra mim, não me incomodava tanto. Mas hoje eu vejo que hoje me incomoda. Porque eu quero ter saúde 100%. Eu não quero ter só uma parte saudável e outra problemática. Não, porque eu não nasci pra isso. Eu não mereço isso. E aí o seu método, ele traz essa luz. Ele dá clareza pra gente. E, Ana, você contou ali no início que você entrou em contato com o conteúdo de forma aleatória, talvez pelo hashtag, alguma coisa assim. Eu não uso hashtag. Eu devo ter aparecido lá no meio dos reposts de alguém. E você se lembra por que você percebeu que não era o momento de você entrar? Você lembra o que te bloqueava? O que me bloqueava, na verdade, eu vou ser bem sincera, era como eu já estava muito calejada, sabe? Passei por outros profissionais, até de nutrição antes. E assim, eu não via refresco, eu não via melhora. Eu estava um pouco descrente. E aí, na época, eu acho que o valor do treinamento já estava além do que eu poderia, do Beto, estava além do que eu poderia pagar no momento. E como eu estava descrente, eu falei assim, ai, não sei se é o momento. Mas aí, foi o momento quando eu me vi numa situação, assim, é vida ou morte? Sabe? É tudo ou nada? Eu me vi nesse momento, não, eu vou arriscar. E eu falei assim, então agora eu vou entrar e eu vou ir com a Sheila. E vamos que vamos, que vai dar certo. Foi nesse momento. Mas foi por conta da gente tomar porrada atrás de porrada, a gente fazer várias coisas que profissionais da saúde mesmo indicam que a gente faça e a gente não vê respostas, não vê nenhuma remissão, sabe? Da doença, do problema. E aí, a gente vai ficando descrente mesmo. E você se lembra, Ana, quando você passou durante o seu processo lá com os médicos, esses 10 anos, teve alguma conversa sobre nutrição de uma forma um pouco mais profunda? Porque você disse que passou com nutricionista também. É. Sim, mas não foi o profissional de ginecologia que me indicou para nutricionista. Foi as minhas pesquisas, lendo, né? Lendo até livros. Tem até um livro, tem até um livro que eu já li, A Praga, eu acho que é isso, Candidíase e a Praga. Enfim, que aí eu comecei a me aprofundar que a cura estaria na alimentação. Aí eu, por conta própria, pesquisei essa outra pessoa que é um amor também e que comecei com ela e ela foi assim um startzinho na minha vida, mas eu precisava ir além. Eu precisava ir para o próximo nível que era você. Porque aí foi tudo que foi, tudo começou a mudar, entendeu? Mas eu já venho pesquisando sobre alimentação, mas não foi nenhum profissional, infelizmente, que me indicou porque os profissionais não eram nenhum integrativo, eram profissionais tradicionais. Então, é remédio, remédio, remédio. É igual você fala, né? Trata o sintoma e não trata a raiz do problema. Então, não adianta. E eu continuava me entupindo porque assim, eu sou aqui do Rio, né? Minha mãe, em casa, o que a gente tinha para tomar café era pão, pão com manteiga, pão com margarina, pão de leite com nescau e a realidade da maioria dos brasileiros, né? E a gente toma isso de manhã. Então, até eu me, assim, ressignificar o sentido da comida, demorou. Aí eu pensei, gente, aí uma coisa maravilhosa, no primeiro dia que eu entrei no teu método, eu falei assim, eu fiquei nervosa lá nas perguntas, botando assim, gente, mas o que eu tenho que excluir? Porque a minha preocupação era o que eu tinha que excluir. Gente, o que eu preciso excluir? Eu quero uma lista. Eu queria uma lista do que eu precisava excluir. Mas aí você vem e fala, olha, não é sobre excluir, é sobre incluir. Isso daí muda toda a perspectiva da história. Porque não é aquela, a gente não fica compulsiva. Eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso de jeito nenhum, vou morrer se eu comer. Não. Porque você, de uma maneira muito simples, de uma maneira muito clara, você diz, não é isso, não é o topãozinho, um pãozinho que você comeu que te adoeceu. foi um comportamento de anos fazendo a mesma coisa. E assim, hoje eu tenho essa consciência e eu jamais vou voltar a ter o comportamento alimentar que eu tinha. Porque eu já mudei, eu estou em outra fase e muito mais feliz. Ai, que bom, Ana, que delícia escutar o seu relato, que presente, de verdade. E quando você fala assim que você não volta mais para aquele comportamento e tudo mais, isso foi sofrido para você? Você sentiu em algum momento alguma sensação de, nossa, eu não dou conta, eu não vou conseguir fazer? não foi sofrido porque eu comecei a conhecer alimentos novos e a comunidade, né, de quem está no método ajuda muito porque as meninas vão postando as comidas, as receitas, vão postando aquela comida bonita porque comida saudável é muito bonita. E aí eu comecei a ressignificar tudo mesmo, a pegar assim, nossa, eu estou comendo isso, eu estou me nutrindo, eu não estou só botando para dentro me alimentando, eu estou me nutrindo, olha os benefícios desse alimento. E a gente bota uma enfeita no prato e a gente bota numa taça, igual a Michelle brinca comigo, nossa, eu estou com essa mania de botar a coisa em taça porque a gente faz a enfeita e isso dá uma sensação tão boa e outra coisa, você comer algo que você não fica mal depois, que a sua digestão funciona, que você não fica com gás, que você não fica enchufada, gente, isso é a melhor coisa. Então, assim, para mim foi muito tranquilo isso porque hoje eu entendo, eu enxergo o alimento como uma outra, com outra visão que eu não tinha antes e quando a gente pensa assim, ai meu Deus, eu vou ficar sem comer isso, sem comer aquilo, sem comer aquilo e acabou minha alimentação, não, não acabou. Tem tanta coisa boa da natureza, coisa saudável, coisa que a gente pode comer, fazer receita, é tanta opção, só que a gente está limitado a uma alimentação de pão com margarina, leite com nescau, leite com café e a vida não é essa. Tem muito alimento, alimento que a gente nem conhece, a gente nunca experimentou e com sabores incríveis. Então, assim, para mim, essa parte não foi difícil, foi muito boa e está sendo muito boa. Ana, se você puder compartilhar, eu vejo que muitas pessoas no começo do processo, até mesmo antes de começar o processo, compartilham assim, é difícil em casa, porque a minha família tem hábitos diferentes, é difícil com os meus amigos, com os meus familiares, você passou por esse desafio? Eu passo ainda, isso daí eu realmente eu passo, porque assim, na minha casa, a minha família tem uma alimentação até boa, meus filhos e tudo mais, só que não tão boa quanto a minha e tudo bem, cada um tem o seu tempo, o meu foi agora, o deles, pode ser que seja mais para frente, só que o mais difícil para mim é na rua, quando eu vou comer, porque eu saio muito com meu marido, a gente sai para jantar, e é muito complicado a pressão que a gente sofre de outras pessoas, assim, ué, mas você não vai beber uma tacinha só, ué, mas vai comer uma sobremesa é só um pedacinho de sobremesa, então essa pressão da sociedade em torno da comida e da bebida alcoólica é muito grande, então você tem que trabalhar a sua mente que, para aquela pessoa ali, isso talvez não influencie negativamente, para você é importante, para você influencia, então só quem sabe a dor e a delícia de ser o que é, é a gente, então quem vai depois ficar com todos os sintomas somos nós, não é ele, ele vai comer um quilo de chocolate ao leite e vai ficar ótimo, açúcar e tudo, e eu não, então eu tenho que entender a minha alimentação, quando a gente passa a entender isso e a gente começa a, desculpa o termo, mas assim, cagar para a opinião das pessoas, a gente consegue, assim, trilhar esse caminho, porque se toda vez a gente for influenciado pela massa, o que a massa quer é que você coma, que você beba, mas para eles talvez não tenham sintomas ou eles suportem os sintomas, mas eu não quero mais isso para mim, então eu quero ser uma pessoa saudável, ter disposição, sabe, cuidar, tenho dois filhos, cuidar dos meus filhos, porque são tudo pequenininhos, demandam muita energia, né, e a gente fica desgotado, a gente fica sem energia quando a gente está se alimentando mal, quando a gente, enfim, eu quero ser saudável e mais do que isso, eu quero envelhecer bem, envelhecer bonita, porque eu sou vaidosa, eu quero envelhecer, e tudo isso gira em torno da alimentação, então é uma opção de vida que eu fiz e se os meus me seguirem, que bom, mas se não me seguirem, eu estou trilhando o meu caminho, cada pessoa tem uma história, então eu não tenho como fazer por eles, Maravilhosa, e só fazendo um alinhamento da sua frase, você já é saudável, você falou assim, eu quero ser saudável, você já é saudável, você já está maravilhosa, claro que com o processo de envelhecimento, a gente vai evoluir, a gente vai subir aí, mais degrau por degrau durante esse processo, mas não para declinar, e sim para subir, é esse o objetivo, e você falou uma coisa muito importante, que você falou assim, as pessoas que convivem comigo e são acostumadas a sentirem, você usou uma outra palavra, sentirem os sintomas, comem lá o quilo do alimento, e estão acostumadas a sentir aquilo, e isso, para quem está escutando a gente, é bem importante, porque às vezes as pessoas que estão ao nosso redor não estão na mesma fase, não estão buscando a mesma coisa, e já estão também acostumadas com os sinais de sintomas, e a pessoa não está naquele momento, não está disposta a querer fazer o que precisa ser feito para corrigir esse sintoma, e está tudo bem, está tudo certo. Agora, Ana, você tem alguma orientação, algum ensinamento do que você fez para lidar de forma tão sábia? Porque eu vejo nas suas palavras muita segurança, uma postura maravilhosa, de lidar com os amigos, de não se importar com a opinião do outro, porque nós, o tempo todo, em algum momento, a gente precisa se policiar, porque vem a questão da comparação, o outro está fazendo, tá bom, então eu vou fazer, a questão da repetição, o efeito manada, o que você poderia compartilhar que foi importante para o seu processo, para você não seguir o fluxo? Então, eu tive que entender a minha individualidade, e assim, ressignificar isso dentro de mim, porque mexer na comida, não é segredo isso que eu vou falar, mexer na comida é algo muito difícil, você mexer na alimentação, não é fácil, você falar assim, da noite para o dia, olha, você vai mexer na sua alimentação, tanto é difícil, que é o último passo, infelizmente, é o último passo, todo mundo recorre antes aos tratamentos convencionais, porque na verdade, a gente quer, é uma mágica, a gente quer assim, um startzinho, pronto, estou curada, a gente quer um passe de mágica, e mexer na nossa comida sempre está sendo a última opção, e por isso que eu ouço, eu falei isso, e eu ouço muita gente falar assim, Sheila, eu já tentei de tudo, porque na verdade, não tentou de nada, fez todos os tratamentos que na verdade, só trabalhavam o sintoma e não a causa, então eu tive que ressignificar isso na minha cabeça, não, eu sou diferente, eu tenho essa limitação, essa sensibilidade, e eu até utilizo esse termo para falar, para justificar, porque infelizmente, eu ainda tenho que justificar quando eu saio e não como, ou não bebo, eu tenho, olha gente, eu não como, ah Ana, o que que acontece? Eu sou magra, então, esse é o pior, a pior parte é quando você é magra, que aí que o pessoal fala, ué, mas você é tão magra, menina, você quer entrar hoje na boca da garrafa? Aí eu, gente, não é questão de emagrecer, é questão de saúde, eu tenho algumas sensibilidades alimentares, porque fica chato e constrangedor eu falar para quem eu nem conheço direito, nem tenho intimidade, não, olha, meu problema é candidíase de repetição, ok? Porque ainda existe um tabu muito grande em torno de doenças que são relacionadas a órgão de choque, né, o nosso órgão sexual, então é difícil você virar para o outro e falar, então, como eu também tenho esse processo digestivo, né, gatinha lento, tudo mais, esse estufamento, eu falo que eu tenho sensibilidade a alimentar e que não deixa de ser, né, uma sensibilidade, então eu falo isso, aí as pessoas aceitam mais porque as pessoas querem comer porcaria, mas não querem comer sozinha, elas querem que você coma, senão não tem graça, entendeu? Elas querem beber, mas querem que você beba também, e hoje eu vejo assim, não, gente, vamos respeitar, porque cada um tem uma história, a gente não sabe o que está atrás daquela pessoa, aí me vê magra e acha que o meu é frescura, porque eu não estou comendo para não engordar um quilinho e não é, então eu comecei assim, a gente começa a desencanar, eu acho que também quando a gente vai amadurecendo, a gente começa a parar de se preocupar tanto com o que as pessoas falam, porque o que importa é o que eu estou sentindo e o que eu vivo, né, e se as pessoas quiserem se afastar de mim por causa disso, que não vai acontecer, porque isso não é nada demais, ok, então não era para ser, porque eu tenho que ter também relações saudáveis, não relações assim, que oprimem, que sabe, que incentivam para o mal, não, então, deixa aí, se quiser ir, mas eu estou bem consciente do que eu tenho que fazer, e cada um tem que saber, olha, para mim isso aqui não dá, ah, para mim isso aqui dá, e o teu método, ele ajuda muito você a enxergar o que é bom para você, porque além da questão da candidíase, que a gente sabe aquilo que piora, essa questão de sensibilidade alimentar é muito particular, tem alimento que para mim é ruim, que para o outro não é, e alimento saudável, então, como eu passei com o teu método a observar meu corpo, hoje eu sei alimentos que são super saudáveis, até para quem tem candidíase de repetição, mas que para mim, por conta da minha digestão, não funciona, e aí você começa a reprimir esse tipo de alimento, então assim, foi tudo, foi maravilhoso, que delícia escutar o seu relato, e é muito forte o que você falou, lá no início, a questão de você incluir alimentos que você jamais pensava em comer, porque você estava acostumada com o padrão alimentar por estímulo familiar, aquilo que a gente aprendeu na infância, o comportamento ensinado na escola, pelos amigos, a influência da comunidade que você convive, e hoje você tem uma postura totalmente diferente que com certeza vai refletir nos seus filhos que estão crescendo, e vai acompanhar essa mãe maravilhosa, tão empenhada em cuidar de si, porque antes da gente cuidar do outro, a gente precisa estar bem, e eu fico muito feliz de escutar essa sua história, essa virada de chave, com certeza isso vai refletir nas crianças também, e quanto aos familiares, as pessoas ao redor, o que eu vejo muitas bem-nutridas falando, é que eu acredito que o problema seja muito de não ter mesmo contato com pessoas que se alimentem bem, o ciclo está tão acostumado a se alimentar mal, que às vezes fica realmente desconfortável você se alimentar bem, porque você não faz parte mais daquela tribo. É verdade. Então você perde o seu lugar na tribo, na comunidade que você participa há tantos anos, e que aos poucos sim existe um certo distanciamento, porque se você não tem muitas coisas em comuns com aquele grupo de pessoa, falta conversa, a convivência ela tende a mudar, mas não porque você deixa de amar aquelas pessoas, mas por uma questão de incompatibilidade, não sei se você concorda com isso, Ana. Sim, sim, é verdade. É que são, na verdade, são caminhos diferentes que ao longo dos anos as pessoas optam, né? Ah, eu vou por aqui, você vai por aqui, mas a gente se ama e está tudo bem, cada um escolheu o seu caminho. Só que eu acho, além disso, assim, que dá para você dosar, eu acho que não dá para você viver em comunidade e ter a consciência do que você precisa fazer, porque hoje em dia, por exemplo, se você vai na rua jantar, almoçar, qualquer restaurante do mais barato ao mais caro, ele vai ter opções que te atendam. É porque a gente sempre vai naquelas opções erradas, mas tem, tem uma salada, todo restaurante tem, tem um franguinho, tem um peixinho, tem uma carne, tem... Então, você tem que aprender mesmo o que é bom para você e buscar essas opções que existem. Então, eu não deixo de sair com o meu marido de jantar, eu não deixo de sair com as minhas amigas, só que na hora de a gente escolher um petisco, por exemplo, eu vou pedir algo que eu consiga, que eu possa comer, algo de entrada que tenha a ver com o meu momento e elas pedem a porcariazinha delas e a gente está rindo na mesa e brincando. Elas estão bebendo um drink e eu estou bebendo uma água e tudo bem que elas vão me respeitar e eu estou respeitando elas a opção. Então, assim, eu acho que também você não precisa se excluir, você consegue com o bebê sim porque acaba que você... Ah, Fala, um exemplo, meu marido, a gente gosta de sair muito. Aí, imagina eu começar a falar, eu não vou porque vai ter bebida na mesa, vai ter sobremesa, eu não quero ir. Então, você acaba se excluindo e isso acaba sendo ruim. Então, mas é claro que para você dar esse passo, você precisa estar bem tranquilo da cabeça de que o que você tem que fazer é resistir. Porque se aquilo for algo que para você vai ser impossível resistir, você vai cair em tentação e vai comer tudo igual um tais mania e beber, aí realmente é melhor evitar por um tempo, né? Mas eu estou numa fase, por exemplo, eu fui agora, a gente foi agora a Campos de Jordão, quem conhece Campos de Jordão sabe das delícias maravilhosas que existem lá e como é frio, é um lugar que te chama para fazer... E aí, todo mundo vê, Ana, você vai pedir salada? eu vou linda e maravilhosa, aí vem a salada, todo mundo comendo fundi e eu comendo a salada, todo mundo realmente, Ana, você come com prazer, porque eu não estou comendo assim triste, ai meu Deus, todo mundo comendo fundi, não, eu já resignifiquei isso para mim, para a minha vida, estou comendo muito feliz e tem muita comida boa, é porque a gente não sabe, tem muita comida prazerosa de comer mesmo, de se alimentar, que é boa e é saudável. Quando você recebe a recompensa de comer e se sentir bem, você começa um loop saudável e aí você não quer voltar mais para aquele outro caminho, mas é claro que exige que seja feito repetidamente para você se sentir bem em diversos momentos e para você ter essa lembrança do que é se sentir bem, porque se você nunca se sentiu bem, essa construção nem existe na sua cabeça, eu nem sei como é se sentir bem comendo outros alimentos, eu nem tenho essa memória, então eu acredito que o desafio para muitas pessoas é realmente criar essas novas memórias com os novos alimentos e claro, vai ter momentos aí que a pessoa vai escolher comer alimentos conforto, está tudo certo, mas é importante a criação dessas novas lembranças aí que te trarão resultados e que você vai aprender isso e dificilmente você vai querer, ah, deixa eu apagar isso daqui, não, você está se sentindo ótima, maravilhosa, bonita, com a pele bonita, com o corpo respondendo positivamente, você não vai querer deixar isso de lado, né? Bom, com certeza não e ainda mais porque assim, a gente entra no método para tratar o problema que é crítico, né? Que é um problema agudo nosso, só que você ganha de um efeito, né, rebote, você ganha tanta coisa boa porque você ganha, igual você falou, uma pele melhor, unhas bonitas, cabelo cresce, cabelo para de cair, meu cabelo estava caindo horrores e eu achava também que era normal aquela queda de cabelo e eram tantos sinaizinhos que eu não prestava atenção e que hoje é outra coisa, acordava muito cansada, fadigada, parecia que eu nem tinha dormido, eu acordo mais disposta, então é só coisa boa, eu não sei porquê que eu não comecei antes, mas tudo bem, está em tempo ainda, aí a gente vai viver até os cem, tem bastante tempo para a gente caminhar, então eu podia ter começado antes, mas ok, e eu vou tentando mudar aos pouquinhos os hábitos da minha família, mas como minha casa tem muito legume, muita verdura, muita fruta, acaba que, né, eu já consegui tirar o leite da minha filha, que ela não precisa mais, ela tem mais de três anos, o leite de vaca, já consegui colocar o leite vegetal nisso, então isso já, para mim, já é um bom passo, e aos pouquinhos a gente vai mudando a rotina aqui e ali, e sendo mais feliz, sendo mais saudável, tendo mais saúde, né? Maravilha, e Ana, se você fosse pensar assim nos três principais sinais e sintomas que você tinha, e que agora você vê já resultado, quais que você pontuaria? Então, eu pontuaria, ah, em primeiro lugar, candidíase de repetição, em segundo, esse estufamento, que é esse empazinamento que eu tinha, e gases, esses são os principais, mesmo, assim, mas o principal, o top da lista é a candidíase de repetição, que foi o que me fez achar você, mas os outros... Desculpa, Ana, e agora como que você está se sentindo depois? Tela, olha, eu estou me sentindo assim muito melhor, muito, muito melhor, é... aquilo que eu te falei, de um grau de 1 a 10, eu estou me sentindo já 9, e eu vou chegar no 10, entendeu? É uma questão de tempo, uma questão de constância, e... estou me sentindo muito bem, e até melhor, inclusive, gente, como que pode a questão do processo digestivo realmente mexer com a nossa cabeça, nossas emoções, porque quando eu não ia ao banheiro, ficava estressada, mal humorada, é aquele termo, enfesada, né, que a gente fica, e você com o processo digestivo funcionando, o teu humor muda, aí muda, como muda o humor, muda as suas relações também, muda a relação, porque assim, esse, como o meu órgão de choque é a candidíase de repetição, isso atrapalha o meu casamento, muito, e aí, eu fico num looping, sabe, um estresse, porque é aquela sensação, meu Deus, eu não estou fazendo meu papel de esposa, porque isso passa na nossa cabeça, eu não estou conseguindo fazer da maneira que eu gostaria, sabe, aí você fica preocupada, aí você não consegue ir ao banheiro, aí muda o seu humor, aí você trata mal os seus filhos, aí seus filhos percebem a sua energia, que está pesada, que está, e eles ficam mais elétricos, mais levados, mais mal criados, e é um ciclo de coisa ruim acontecendo, e que não, peraí, então assim, tudo vai do teu processo digestivo, realmente, dessa parte aqui, tem que estar bem, para as outras coisas funcionarem, e aí, melhora o humor, melhora a disposição, você tem mais paciência, com os filhos, é uma coisa incrível, o poder da alimentação, então, eu estou muito feliz. Ai, Ana, que delícia mesmo, escutar esse relato, muito, muito obrigada, e, para fechar, se você pudesse compartilhar, para a gente fazer um encerramento, para até impulsionar outras pessoas, que buscam tratamento, porque muita gente manda direct, assim, para mim, Sheila, eu quero passar em uma consulta, e aí, eu respondo repetidamente, da mesma maneira, eu falo, olha, o que vai ser ensinado em uma consulta, que é uma sessão de perguntas e respostas, vai ser muito pequeno, diante do que você precisa aprender, é um processo, talvez se a pessoa parar para ir em um consultório, durante um ano, por um nutricionista que saiba, aplicar o processo, então, uma vez por mês, vai receber um conteúdo, essa pessoa vai para casa, aplica, e continua no seu processo, então, você que passou com um profissional presencial, você consegue dizer, se teve muita diferença, para você fazer online, e presencialmente? Teve, eu vejo isso, porque eu acompanho você, eu vejo as perguntas, que são sempre em torno disso, eu quero uma consulta, vou marcar uma consulta, gente, não tem como marcar uma consulta, não dá, não dá, porque assim, a consulta é o que a Sheila fala, é uma hora de consulta, às vezes 40, 50 minutos de consulta, na consulta, a pessoa, ela não, é primeiro que ela vai te passar um protocolo, que é muito curto, perto do que a síndrome fúngica é, então, o método, ele te dá o beabá, sabe assim, você não sabe nada, com nada, eu ainda sabia um pouquinho, um pouquinho, não é quase nada, mas eu sabia um pouquinho, porque eu estudava um pouquinho de alimentação e tudo mais, tem gente que não sabe nada, e ok, se não souber nada, tá certo, porque o método, ele pega a tua mão e fala assim, olha, você vai fazer isso, depois é isso, depois é isso, depois é isso, só que é um conteúdo muito rico, sabe, então assim, o preço que você cobra, Sheila, é barato, perto do conteúdo que você traz pra gente, porque é muito conteúdo, é muito rico, você tá sempre atualizando, eu já terminei de escutar, mas aí eu vou escutar mais uma vez, com certeza passou coisa que eu não percebi, e você dá a ferramenta pra gente guiar a nossa vida, que é o nome do método, eu vou ficar indo quantos anos da minha vida num nutricionista, sabe, dois em dois meses, quanto tempo, e o teu método são três meses, sabe, o valor que a gente paga numa consulta, pro nutricionista, todo mês indo, por exemplo, seria muito mais caro do que comprar um método, e focar no método, porque o método é completo, não é só a questão da comida, que a nutricionista vai te passar a parte da comida, que foi o que ela estudou, você estudou além, porque você se aprofundou no assunto de síndrome fúngica, você é especialista, então tudo que você fala ali, que são passos que às vezes fogem até da alimentação, que são outras coisinhas que tem que fazer, que é muito completo, então não é possível, porque eu já fiz com nutricionista antes, não é possível você melhorar, só indo numa nutricionista, numa consultinha ali, não dá, o método pra mim foi o ideal, o que é o beabá, é tudo o que precisa ali, tá em um ciclo, é tudo isso, faz isso, lê, estuda, e a tua linguagem é muito tranquila de entender, você não fala palavras difíceis, porque tem palavras difíceis aí, nesse meio da nutrição, que a gente sabe, mas você é muito simples, muito transparente, então faz de um jeito que é super leve, e o melhor, a melhor parte, tá, eu já gastei muito dinheiro, com suplementação, com vacina, vacina é cara, imunoterapia, muita coisa cara, e que você vê no teu método, não, peraí, você mesmo fala, a base é a alimentação, gente, e a alimentação saudável não é caro, isso é um modelo mental que a gente criou, que eu não sei de onde a gente tirou isso, que fazer a feira é a coisa mais barata do mundo, caro é comprar as outras coisas que a gente compra, aqueles produtos industrializados, então, comprar um legume, uma verdura, uma fruta é super barato, então comer bem, você não tem nada de maluco, é tudo comida de verdade, comer bem é barato, e é bom, e você acaba despertando em você, uma cozinheira que você nem conhecia, que você quer fazer os pratinhos, para postar no grupo, para todo mundo, nossa, qual é a receita, esse é o máximo, aí a gente vai lá e bota a receita, então é muito legal, não tem como ir no nutricionista só, tem que pegar o método. Maravilha, obrigada por compartilhar a sua experiência, porque claro, cada pessoa que entra em contato com o conteúdo, tem uma visão, tem um momento, como você disse, um momento de estar pronta, para querer aplicar, para querer falar, não, eu vou fazer isso daqui, dá certo, como você disse, é a minha última chance, deixa eu colocar em prática, e muitas vezes, a ilusão de que uma consulta, sentar na frente do profissional, vai te trazer todas as respostas, durante aquela sessão de perguntas, é um pouco inocente da nossa parte, e a gente que já esteve doente, a gente foi em busca disso, a gente passou lá no médico, também querendo as respostas, e muitas vezes, por não estar com esse nível de consciência, não é nem por não saber, o que os alimentos, quais são os alimentos saudáveis, o que não é saudável, mas para não parar, um tempo para escutar, o funcionamento do corpo, você acha que você está fazendo certo, você tem aquela visão, assim, não, eu estou fazendo certo, o negócio tem que tratar, tem que fazer exame, tem que fazer um monte de exame, e buscar a medicação, que eu tenho que usar, sem parar realmente um tempo, e processar aquela base, que foi construída, que talvez para o ciclo de vida, já está totalmente insustentável, ou já estava insustentável há muito tempo, só que não teve esse olhar crítico, para o alimento, que como você disse, é simples, mas precisa de uma atenção, de um olhar diferenciado, para entender o que funciona melhor, para você, para o funcionamento do seu DNA, do seu sistema digestivo, e tudo mais, e o lado maravilhoso mesmo, da nutrição, Ana, é todos esses benefícios, que pode acontecer na nossa vida, em qualquer momento, em qualquer fase, então não importa a idade, o momento que a pessoa comece o processo, seja aos 20, 30, 40, 50, 60 anos, não importa o momento, você terá benefícios, é o único tratamento, que você colhe benefícios, em qualquer fase da vida, porque a medicação, você sim, você alivia, apaga o fogo, mas se você tem, você tem um efeito colateral, então, não é um benefício, sem malefício, né? Bom, Ana, muito, muito obrigada, pelo tempo, viu? Obrigada por contar aí, a sua história, foi maravilhoso, foi muito bom te escutar, acredito que vai ser valioso, para todas as pessoas, escutarão depois. Estava nervosa, mas você me deixou muito tranquila, para conversar. Não, foi ótimo, foi ótimo, adorei conversar com você, a gente pode marcar até mais, quando você quiser compartilhar alguma coisa, foi muito bom, você acrescentou muito, tenho certeza que quem escutar o seu relato, assim como todos os outros relatos, que estão aqui, é uma chave, na vida de alguma pessoa, e todos nós estamos aqui, para servir, então, essa troca, é uma troca, contínua, né? Então, foi muito bom você, você crescer, uma parte aí, da sua história, para impulsionar a vida de outra pessoa, viu? Muito obrigada mesmo. Obrigada, Celi, por último, eu só queria falar um minutinho, e para você, né, que está achando, que já fez de tudo, tudo que você podia imaginar, já fez de tudo, e está descrente, como eu estava descrente, você não fez de tudo, você acha que fez, mas tem um universo de coisas, que o método vai te mostrar, que você não fez nem um terço daquilo, então, assim, não seja, não fique descrente, como eu fiquei, não, porque o método vai funcionar para você, desde que você tenha, dê atenção para o seu corpo, você siga todo o passo a passo, que a Sheila fala, e você vai perceber, caramba, eu fiz tudo errado até aqui, eu achava que eu estava bem, que eu estava lendo e-book na internet, que eu li muito e-book, né, você pega uns e-books na internet, você pega uns cursinhos, nada disso que você fez, se compara ao que você pode fazer daqui, daqui para frente, então, não fique descrente, que eu sei que a dor, a dor, né, é constante, ela deixa a gente desmotivada, deixa a gente triste, deixa a gente deprimido, mas acredite que o método pode fazer por você, porque ele pode fazer muita coisa, então é isso, obrigada, Tati. Obrigada, viu, muito obrigada mesmo, um ótimo dia para você, um abraço aí para a sua família, estou à disposição, um beijo, pessoas bem nutridas, obrigada por acompanhar, e até mais, um beijo, beijo. E aí,